Vamos nessa, hein? Seleção de agentes na sua telinha! MIBR contra a VivoCade, abre na bind, tem Raven, possivelmente mais se boca logo depois. Tem um jogo que vai ser muito incrível. Olha só, RHZ já conseguindo puxar a Sky RGL de Brinston. Do outro lado, MIBR com o Denaro de Sky também. E o FRZ com o seu Chamber, GTN Brinston. O JZZ com a Raze e o Mendes com o Viper. Do outro lado, o Hit puxou ali o Chamber, MWZ era de Raze mais uma vez. E o Buris completa com o Viper. Olha só, hein, Letty? Composições espelhadas. Olha, vida, acho que é muito do que a gente já esperava, né? Uma composição que tá bem padrão hoje em dia nesse meta da bind. É essa composição em que você opta normalmente pela Sky, você vai ter o Chamber também, os dois controladores, né? Já que somente a Viper de controlador acaba faltando alguma coisinha a mais. Então, os times optam, né, pra trazer o Brin pra suprir essa questão especialmente das Smokes, do timing de Smokes, de como vai trabalhar o tempo dentro das rodadas, do jogo, enfim. E a Raze, que é a Raze que a gente gosta de ver também. A explosão, o controle, domínio de espaço. Vai ter isso nas mãos do Jazz, vai ter isso também nas mãos do MW. E o que a gente já esperava também, o Hit, ele entra mais como esse jogador que vai fazer esse segundo duelista ali com o Chamber, né? Ele vai querer puxar o Operator, ele vai querer puxar... Quando tiver a Ultimate, vai querer buscar esse pique de Operator também. Mas o entre, aquela ação, aquela explosão vai ficar nas mãos aí do MW. Tá aí, então. Acho que isso não havia a menor dúvida, né? Acho que, mesmo se não tivesse a entrevista do COI ali, essa sonora dele, ainda eu colocaria todas as minhas fichas nessa escolha. Então, vai ser curioso. Também curioso, assim, o FRZ, já sabe, né? Ele foi... Eu gosto de dizer que ele foi o primeiro jogador flex que a gente teve no Brasil. Lá atrás, o FRZ já jogava de tudo. Então, agora vai trazer esse Chamber. Vamos, quero... Que é um Sentinela, né? É um Sentinela. É um Sentinela que não parece Sentinela. Tá meio que vestido ali de outra coisa. Exato. Mas o FRZ é um cara que tem muita mira. Então, ele tem essa função de Chamber aí, faz muito sentido. Então, é... Esse primeiro mapa promete muito, muito, muito. E o que eu tô curioso pra ver essa nova Kate, vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. Quero muito ver o que eles vão aprontar aqui com esse novo elenco. Não, o Ergas, ele não fugiu muito do que ele já trazia, né? Ele é um jogador que tem histórico de Breach, Sky, Sova. Mas, de fato, eu já esperava que ele fosse ficar nessa posição de ser encaixado no que precisasse. Então, nesse mapa, por exemplo, que é um mapa que a gente vê um pouco mais de Sky. Em que o Falcão, ele é extremamente importante pra você clinar esses espaços. Porque alguém tem que ajudar a Haze também a entrar nessa loucura, né? Então, normalmente, a Sky vai ser esse apoio. E aí, os outros jogadores ficam meio que na posição de ser um pouco mais trader. Então, já dado isso, né? Já esperado isso, acho que nada fora do comum. O Chamber também tá muito forte nesse mapa da Bind, né? A forma como ele consegue ir de um bombe pro outro. A forma como ele consegue ir mais à frente, se reposicionar, ainda dar um outro pick. Então, é um agente que... Dos mapas, hoje em dia, além de Icebox, acho que Bind é o que eu mais gosto pra ele. Sim, sim. A Bind é excelente, né? Porque ele vai te dar toda essa agressividade, tanto no ataque quanto na defesa. De ter picks avançados, fazer esse tipo de jogada. E, principalmente, no ataque, né? Você... Muitas vezes, a gente via times antes do Chamber, até depois do Chamber, não trazer sentinelas de bugigangas, como a gente brincou lá no Masters, né? Às vezes, só a Sage. Então, faltava no ataque, faltava alguém, alguma coisa pra cobrir suas costas. Então, dá muito espaço. Então, o Chamber faz esse papel muitíssimo bem. E, Bida, vai começar. Vai começar. Vamos ao jogo. Tá valendo o MIBR de defesa. Viva o Cage no ataque. Já começa o Hit ali, buscando, né? O caçador de cabeças, tentando encontrar uma cabecinha já de início de rodada. Ele puxou o rendezvous ali, que dava uma liberdade pra ele. E deixa agora o posicionamento um pouco mais tranquilo. Ele e o RGL vão fazendo a dupla de abertura. Por enquanto, o setup com três de defesa lá na A. Tem aqui agora o Maurício, pegando informação. Faz seus pulinhos. Tem que encontrar alguma coisa. Não encontra com ninguém. Tem ali a marca registrada do Chamber. Tem tanto na entrada da A, quanto na entrada do Ruka, né? Que dá bastante potencial de defesa pra MIBR. Tem agora a chegada ali do jogador, Sky. Ainda faltou um primeiro contato aí, né? Viu o Cage jogando bem devagarzinho. E o Denaro não vai achar... Achou. Opa, conferiu, né? Deu uma olhadinha no lateral, era o Chamber, né? Que tem aquele potencial de se reposicionar rapidamente, né? Então, não entrega tanta estratégia. Interessante, porque não houve rotação ainda, né? Então, o Denaro, de fato, pegou essa informação, mas ninguém saiu da A. Tem três jogadores destacados lá pra lá. Vamos ver se o Brin vai ser o primeiro agora sim aí. É que, às vezes, o... Na maioria das vezes, o Chamber é o Lurker, né? Então, se ele tá de um lado, se faz do outro lado. E olha o avanço. Denaro, buscou o primeiro contato, levou o Moriz, mas é trocado. Atravessou o portal, rapidamente também a Raze de defesa. É, o JZZ garantindo o abate. GTN leva o seu também. Olha o MBR se defendendo muito bem nesse avanço. O Cage veio com muita lerdeza, né? Ele veio devagarzinho, mas acabou se pagando agora, hein? RHZ surpreende nas costas, mas o Mendes busca o primeiro jogador. E agora, GTN encerra essa rodada. Ponto, o MBR. E primeiro pistol aqui, então, vai pra equipe da MBR. Cara, um detalhe pequeno aqui, mas que fez diferença, muita diferença na minha visão, foi esse controle agora do Ruka, né? Porque o Moriz acaba caindo, acontece a trade, mas demora pros jogadores conseguirem passar. Já tinha a parede da Viper ali, eles atravessam. E aí o Mendes tem um time muito bom, né? O Mendes, Denaro, GTN já estavam um pouco mais voltados pra esse lado, pra conseguir defender. E o BR postou. Postou que eles conseguiriam lidar com essa situação. Os jogadores estavam dentro do site, até falei. Demorou pra acontecer um pouquinho a rotação, mas não precisou ser tão imediato, porque eles deram conta. A gente até viu, né? Acho que a execução faltou um pouco de usar mais habilidades. O RHZ, quando sobrou sozinho, ainda tinha um pássaro, né? Fez ali o passarinho antes de morrer. Então, vamos ver agora se eles aprontam nesse econômico. Nossa, olha o chegado pelo banheiro, mas um excelente cartucho de dito empurrou todo mundo, viu? O KD não conseguiu manter o controle dessa região como eles gostariam, né? E gastaram seus recursos pra dominar inicialmente. E a MBR simplesmente empurrou eles pra fora. Usa ali agora a fumaça celeste, mas olha o trabalho, hein? Vem aqui aí o JZZ, escapou do passarinho, garantiu esse abate e deixa a vantagem ali a favor da sua equipe rapidamente nesse início. A MWZera foi o jogador eliminado. O RHZ com 39 de HP, 70 de vida no RGL, então a situação não tá tão interessante aí pra equipe da Vivo Cage nesse início de rodada. Olha o hit. Esse cara pode mudar completamente ali uma rodada. ele já tá vendo ali a marca registrada dos chamber adversário. Pode se livrar dela a qualquer instante, mas ele tá querendo encontrar realmente alguém que não esteja preparado, né, pra enfrentá-lo. Será que vai vir na teladeira agora? Tá marcando ainda mais o GTN. Abre por aí, garante esse abate. Vem pelo banheiro, o J já se livra de mais um. E aí, restam só dois jogadores. E o Cage vai querer pressionar essa B, quem sabe um plant mágico. Mas como é que eles vão fazer isso, né? Já tem ali dois jogadores marcando. O chamber tem uma rotação muito rápida, né? Com o seu rendezvous, ele já posicionado. E agora, o Moris teve a posição revelada pela marca registrada. Não conseguiu quebrar tempo. Fica sem velocidade também. Impossível pra ele. E o Denaro se livra dos dois jogadores. Ponto do BBR. Assim, excelente ponto do BBR, né? Não perdeu nenhum armamento. Então vai manter as Spectres, vai manter o Bulldog também. E alguns jogadores já vão farmando algumas Orbs na GTN. Denaro tá bem próximo já de ter Ultimate. Somente dois restantes. Porque pegou várias kills. E assim, de novo, um beleza que era aquele round, né? Que você não tá bem armado. Mas a Cage tá muito lenta nesse início de jogo, né? Tá demorando pra tomar uma iniciativa. Tá tentando estudar demais o que tá acontecendo. Vamos ver se muda um pouco esse ritmo agora pro round mais importante pra eles da primeira metade. Que é justamente esse round armado. Mas olha, três jogadores vão jogar com o escudo mais leve. É, devem investir um pouco, né? No econômico. E agora já pegam um pouco de informação aqui dessa parte do fundo, do mapa, o Denaro. E, de novo, tô sentindo um BBR, tudo bem. Você teve o Pistol e agora, né? Já que o econômico não conta tanto. Mas explorar mais partes do mapa, né? Tá todo mundo aqui, os quatro jogadores todos aqui pro lado do B. E sozinho ali, fazendo uma gracinha no meio, o Murice. Olha só, meu Cage. Vem chegando no MWZ à frente, né? Aproveitaram ali o Bombinha e também o Caçador Explosivo pra garantir espaço. Olha, agora ali o trabalho com o passarinho do Denaro. Mas ele não aproveitou, né? Não tentou avançar ali dentro da cortina tóxica. O MWZ estava atento ali, estava preparado pra qualquer coisa que fosse acontecer. Não tem nada muito definido no round, né? O time da Cage foi ali pra B, chamou atenção. Agora retorna pra A. Talvez eles esperem um erro, né? No MBR pra conseguir abrir um espaço. E olha só, o MBR escutou sua rotação, hein? Tá ali dentro do Ruka Sky, escutou a movimentação em direção ao meio. Onde o MBR tinha três jogadores. Continua com os três jogadores ali marcando no ponto A. Mas o JZZ, o MBR escapou. Ele virou do passarinho e garantiu o primeiro abate pra ser trocado. Murice! Que abertura, hein? Fantástico. Na mira dele, conseguiu garantir dois abates, mas ainda tem um A3Z. Surpreende, né? A frente antecipa o veneninho, garante um abate. E deixa em igualdade numérica ainda. Três contra três. Avanço sozinho da Sky. Olha essa troca que pode ser importantíssima. E o A3Z vence esse duelo. Não esperava o Costinhas do Murice. E o Hit, sozinho no mundo, vai ter que brilhar. Já levou primeiro. Olha o Hit. Busca mais um! Só que o Denaro encerra o seu reinado e garante ponto do MBR. Que desastre pro Bukkade. Que maravilhoso pro time do MBR agora. Esse round bônus é importantíssimo, vale muito. Mas assim, alguns pequenos detalhes, né? Primeiro, acho que é aquele round que você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abertura. Aqui, o RGL passa nem olhando pro lado, porque foi feito o veneno. Só que o veneno acabou não caindo, né? Pra tirar o jogador de posição. Então, acabou ficando livre. Surpreendeu. Machucou. Deitou, né? O RGL que tava com a Spike colocando a Cage numa situação muito complicada. Somente o Hit. Ainda poderia até fazer um highlight. Mas ainda assim, teria perdido muito armamento. Mesmo vencendo, seria uma situação ruim. Mas perdendo, claro, segue muito pior. Até porque agora vai ter que ser um round ali com espectros e pistolas. Eu senti que a Cage apostou demais em trocar tiro franco, sabe? E usaram tantos recursos, habilidades pra poder ganhar. Fazer entradinhas um pouco mais organizadas, né? Pra ter... Usar essa vantagem que eles tinham. E agora vão no forçadinho tentar pra esse ponto B. Vai tentar entrar de corrigir. O Denaro já tava por ali. Garantiu um abate. O Mendes conseguiu no veneninho o segundo. E o Denaro encaixou esse varado, hein? Conhece muito do mapa ali. Nossa, encontrar o Dona Ruka. Não. Opa, eu ia falar que não conseguiu nada. O RGL que deu na cara. Mas ele consegue sim. Ele se livra do Denaro muito bem. Restando agora, então, apenas o Hit. Ele está ali, um órbito do seu ultimate. Então, apenas a sua morte já seria suficiente pra ele ter... Este... Tour de Force na próxima rodada. Mas ele quer de outras maneiras, né? Ele quer garantir os abates. Se ele acreditasse no round, acho que daria pra pegar essa orb aí do fundo. Ou tá e tentar brincar. Só que... Não. É um risco desnecessário. Dá pra ele ir pro próximo round e fazer economia, né? Ele pode não comprar nada. Jogar o Tado. E tentar criar um pouco de economia pra sua equipe. Já que ele tá... Já que a VivoCade aí tá tendo essas quebras econômicas. E se eles não vencerem o roundzinho, vai ficar nessa, né? Um armado, quebra. Um armado, quebra. Vamos ver se o Hit vai conseguir fazer algum tipo de estrago ainda. Acho que ele percebeu a posição do GTN, né? Tá se mexendo um pouquinho. Mas atravessa o portal já. Um jogador do MIBR. Agora o GTN, belo strafe. Bela bala. E o ponto fica no MIBR. Então, 4x0. Vamos ver se a Cade acha que é válido ou não já chamar um pause, né? Pra poder conversar. Tem aquela questão da estreia. Tem a questão de... Pode ter o nervosismo também envolvido nesse primeiro mapa. Mas tô sentindo um time um pouco apático nesse início, né? Algumas coisas não tão funcionando bem. Acho que... Pausou pelo jeito, né? De certa forma, Melão... Algo que você trouxe, achei que vale muito a gente analisar melhor. Que é a questão de tá tentando fazer funcionar muito mais na bala. Algumas situações. E precisa estudar onde o adversário tá. Precisa tentar aclinar o espaço. Aquele round armado, né? Foi meio que um pouco de desatenção. Porque não poderia passar tão confiante de que não teria ninguém naquela posição. Ainda mais que... Lembrando, tinham 3 jogadores com o escudo mais leve. Pra quem tá de espectro e curta a média distância, fica muito fácil encaixar um spray. Ajuda, né? Ajuda demais o adversário que vem pro round bônus aí. Quando você tem... Não tá tão... E não perdeu nenhum armamento, né? O MIBR naquele... Exato. Tava completinho, tava completinho, completinho. Mas tá aí. VivoCade já puxa uma pausa tática. Ainda acho que dá pra jogar esse próximo armado e se perder, se aí sim puxar. Mas também é vale lembrando que agora a regra do pause é... Tem dois por mapa. Aí você pode usar os dois na hora que você quiser. Pode usar os dois do primeiro lado, os dois do segundo lado. E lembrando, lógico, se for pra prorrogação, se for pro AT, aí tem um pause extra pra ser usado. Então vamos ver o que a VivoCade vai conversar. Porque pode ter muito dessa questão do... Do nervosismo da estreia, né? São dois jogadores estreando pela VivoCade sem essa experiência de palco. Mas, de toda forma aí, alguns vacilos que não deveriam acontecer. Mas o MIBR também tá me parecendo... É pouco agora. Mas me passa uma impressão de que é o MIBR mais forte do que a gente viu na série de acesso. Tá respondendo muito bem, né? Qualquer coisa que a VivoCade tenta, o MIBR consegue responder rapidamente, atrapalha a aproximação, né? Nesse round tentaram o contato, né? Os dois chambers, né? O Hit com seu ultimate, Tour de Force. Então, como a gente já tinha antecipado no round passado, ele poderia utilizá-lo em vez de comprar nesse round, né? Fazendo economia. Enquanto o FIZ veio de Operator. Controla muito bem as pontas do meu time do MIBR, né? Então, agora lá no Long B teve esse... De novo, né? O Falcão do Denaro, coleta a informação, dá o contato, evita, né? Que a Kade consiga ter acesso tão simples a essas orbs. E no banheiro, todo round também tem pelo menos dois jogadores ali naquela região de meio e banheiro. Detalhe agora pra tentativa de controle a qualquer instante, né? O Denaro tem o seu ultimate, né? Os rastreadores podem entregar o posicionamento dos jogadores da VK. Mas ele vai segurando bastante ali. E agora lança o Predador Explosivo pra pegar informação, avançar ali, pega informação de onde tava um dos jogadores, né? É o RHZ. Então, encontrou o iniciador. É um bom indício de que a estratégia vai pra lá. E a VivoCade continua não explorando muitas partes do mapa. Todo mundo pra cá e já passou mais de um minuto de round e não tiveram nenhum contato. Vai ter só agora. E o FRZ faz a festa. Muriz abriu antes da fumaça. Vem o MWZ agora por cima, não viu. E pisou na cabeça de um jogador. Acabou caindo no Denaro. Enquanto o FRZ e o Denaro fazem o estrago. Restava ou não, resta mais. É o MBR completamente avassalador. Assim, tudo bem que lá do defensor, na Bind, costuma ter uma estatística melhor aí pros times de modo geral. Mas assim, VivoCade, tô sentindo falta desse trabalho, né? Tentar brigar mais pelos orbs, dominar mais as pontas, dominar mais espaço. Você vê que na hora que eles vão estourar, na hora que o MW aperta o gatilho e ele vai pra dominar o site, tudo dá errado. O Denaro tá bem posicionado. Tem um jogador ali que ele até consegue a kill em cima da Viper que tava dentro do gerador. Mas ainda assim, tem uma resposta imediata do MBR que não deixa a Cade fazer absolutamente nada. E também algumas coisas meio básicas, né? A gente viu o FRZ conseguir um pique, não usaram nada pra tirar a mira de quem vinha ali pela base. Então uma situação um pouco delicada. Eita! Que outra, meu parceiro! O FRZ tentou buscar jogo ali à frente, né? Percebeu que o Maurício tava avançando pelo meio todo o round, tirando a marca registrada dele. Falou, não, vou acabar com esse cara que acabou. Ele perdendo a vida. RHZ garante mais um abate pra VivoCade. Dois abates ao seu favor, o MBR vai sucumbindo nesse ponto. E olha o upgrade de armamento do Maurício. O Peritro que tava no FRZ já tá com ele. E ó, o Aladim tem dono, hein? É um museira de Judge. MW museira de Judge, dificilmente você consegue fazer a passagem. Tem ali a passagem... E o que é isso? Não plantaram o Spike pra cá? Tentam fazer uma rotação deixando o posto por ali. E agora voltam pra um ponto B, onde realmente não tinha controle do MBR, mas o Denaro chegou dando bala. Já levou o primeiro jogador. Vai cair o MGZ! E aí? O MBR planta de qualquer jeito, sem o companheiro MW por aqui. Garante um abate, mas agora resta só mais um. O MW vem pelas costas, faz muito barulho. E a equipe do MBR garante mais um round 6x0. Olha, Bida, eu não sei se esse foi o entendimento da VivoCade nesse round, mas o Jazz tem a ultimate. Então eles estavam ali na ultimate da Viper, beleza. Só que na hora do clique poderia vir aquele estouro e estragar prazeres e acabar com todo mundo. Então assim, me parece que a Cade foi com muito medo de, na hora do clique, na hora de plantar spike, dar algo muito ruim com relação a essas ultimates. Mas assim, cara, um nervosismo aí. Algo que dá pra controlar, dá pra tentar brigar, pôr. Acabaram não fazendo isso, pegaram o portal, tentaram trocar tiras, só que o MBR entendeu. Entendeu? Na hora que o portal, na hora que teve o acesso ali ao portal, já rodaram de imediato, já conseguiram fazer a contenção. E assim, um jogo muito estranho, né? Muito esquisito por parte da Cade. Me pareceu assim, querer reinventar a roda. Já tá dominado, já tinha ultimate da Viper. Por mais que viesse estragar o prazer, é só não ficar junto. Deixa ali, vai morrer o que tava plantando, beleza. Às vezes podia pegar antes do plant. É, mas não sei, ainda... Eu acho que foi essa a ideia. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi essa a ideia. Mas era um round que tava muito encaminhado pra VivoCade. Eles deram essa oportunidade do MBR jogar sem a vantagem, sem a desvantagem, no caso, desse ultimate da Viper. E agora, mais um armadinho aí pra VivoCade, que precisa entrar no game, Bida. Tem que entrar no game, vai tentando buscar jogo ali pelo ponto da A, né? Mas deixou ali uma marca registrada já, o Chamber, dentro da região da Ladin, né? Então ele deixou duas entradas no meio da A, dessa vez o Chamber de defesa, pra entregar realmente a informação se a VivoCade vai tentar fazer essa passagem. E o Murice está prestes a encontrar com ela, né? Vai entregar o posicionamento, entende um pouco mais agora a equipe da VivoCade e o que tá acontecendo. E a VivoR também. Olha o JZZ, criou um ângulo fantástico, vem no seu ultimate, não garante o abate. O Murice conseguiu escapar dele muito bem, vai ter que escapar do cartucho de tinta, mas agora não existe... Opa! Isso! Existe fuga, entrou o Pixel ali agora pra destruir ele, o GTN. Agora o incendiário, nossa, não errou. Fez perfeitinho, não conseguiu passar ali pra região do Plante. Jogadores da VivoCade conseguem se aproximar aqui do ponto da A. E agora, com esse ultimate do MW, vão poder passar pra plantar. O MW garante o abate do Mendes, mas olha o Jota, o que ele apronta, impede o Plante, vai pro jogo, vai pros abates. A MBR garante mais um 7x0 nesse jogo. 7x0 pros guerreiros da LAN, MBR amassando nessa bind, cara. Assim, nesse ponto, já começa aquele snowball emocional, econômico, tudo, né? Tudo junto e misturado, porque assim, nada do que a Cade faz funciona, dá certo. E eles conseguem bons lances, eles conseguem boas aberturas. Mas aqui, cara, quero destacar muito o Pixel, a posição que tava ali, o JZZ, ele conseguiu estragar muito desses planos da VivoCade, que era, de fato, dominar o Aladdin e conseguir esse espaço. Tá muito complicado conseguir espaço, meu irmão. Tá muito difícil. E assim, mas pro MBR ainda, se tem o ponto pro VivoCade tá tomando 7x0, se é uma parte de escolha da balançada, o MBR tá com muita confiança, que o JZZ fez agora, comendo smoke, comendo veneno, comendo tudo, indo pra cima. Realmente, é muito forte. E agora, vamos de embalo, ouvindo a comunicação do MBR. Vamos abaixar agora. Vamos abaixar agora. Tá rouca, cago em mim. Olha, levanta as coisas pra te passar pro bomb. Quer bangar? Levanta a parede, levanta a parede. Levanta a parede que eu vou bangar a Ruka. Tem Ruka, Ruka. Levanta aí. Vai acabar daqui a pouco. Vai estar aí de militares. Bangou fundo. Vocês é Aladdin, vocês é Aladdin. Pegou mandal. Dentro do Aladdin? Sim, sim. Dentro do Aladdin. Tá close, close na esquerda. Fundo, Ruka, fundo, Ruka. Tem fundo também. Todos na esquerda, um. Entra na quentra, vai ser B, guys. E agora, vamos de VivoCade. 10 de vida, só botar, boa. 3x1. Pronto aí. Vida, cara! Boa, rapaziada! Lindo, Ritão. Vagarinho. Era óbvio que a VivoCade ia ganhar esse round, né? Um 7x1 é implacável demais. Vem pra todo mundo. É, mas agora também senti um pouco de um excesso de confiança. Aquele que eu tava falando da confiança no MBR. Foram buscar uns lances de alguns momentos ali que não foi tanto. Acho que é válido. Acho que é válido. Já tá com uma gordurinha pra queimar. Vai que funciona. Mas olha a economia do MBR, cadê? Esse round muito mais exposto. É, eles tão perdendo, então. Agora faz alguma sequência de rounds que eles tão perdendo vários armamentos, né? Então eles tão ganhando. Mas ainda assim, vários jogadores tão perdendo armamento. Então tá numa situação aí bem... Tá boa ainda. Tá boa. Acho que agora a Cade que precisa pensar em emplacar um pouco mais de rounds. Porque um somente aqui não vai ser viável. Então vamos ver se eles conseguem se recuperar um pouquinho a partir desse 7x1. A parte boa pro VivoCade é que o MBR, né? Como tava vencendo todos os rounds, mas perdendo muitos armamentos, né? Sobrando um, dois jogadores. Dá pra VivoCade vencer a kill. Tem a quebra econômica do MBR. E aí juntar mais alguns roundzinhos na sequência. Veremos aqui se o MBR vai conseguir garantir esse ponto. Se o VivoCade vai continuar garantindo round após round. É importantíssimo realmente manter essa sequência agora da equipe do VivoCade. Um dos grandes trunfos do round passado foi o primeiro kill, né? Derrubar o FRZ. Ganha um caminho de acesso. Mas o FRZ que vai pra cima. Garante esse abate em cima do Murice. E complica, né? Tira ali o trabalho fantástico da Viper. Porém, o Hit descomplica. Faz uma balinação agora. Vem aqui o FRZ pra corrigir. Mas ao mesmo tempo, o MWzera garante o abate. Tainy não estava atento com o MWzera que tava avançando pelo ladinho. Passou pra base. Vai pegar mais um. Completamente desatento. O MW aparece bem demais, né? A fera. E agora restam só dois jogadores. Mendes e o FRZ. Nenhum dos dois tem ultimate. Os dois estão com o pensamento de guardar armas. A gente não tem mais round pela frente. O MBR vai deixar assim mesmo. E a VivoCade chega ao segundo. É a melhor opção, né? Três jogadores caem. Então, já vão segurar essa operator da FRZ. E o Mendes também com essa Vandal. E assim, aqui um controle... Beleza, o jogo da VK tem sido mais lento. Mas eles esperam esses erros, né? E agora a MBR tá errando um pouco mais. Se expôs. O Hit acabou cobrando ali o primeiro jogador. Conseguiu um pouco mais de espaço nesse banheiro. Que era uma das coisas que eu queria ver mais a VivoCade fazer. E conseguiu agora. E aí também o MW aparecendo. Um abate. Conseguindo abrir um pouco mais esse caminho do meio da A. E assim, MBR... E agora uma coisa que eu senti muita falta também. E não tava dando certo. Porque o MW caía muito cedo. Era esse avanço por trás ali das linhas, né? E buscar um pouco mais na frente dos adversários da base. E foi algo que o MW conseguiu fazer agora muito bem nesse round. E aí colocou o MBR pra ter que pensar. Pra ter que calcular aí um pouco das economias. E seguraram então. Esses armamentos vão ter a rodada completa agora com todos eles. E também escudo completo. Em Ultimates, o Hit tem a dele. Vamos ver se ele vai utilizar. Porque não cumprou arma. Então, aparentemente, vai sim. Vai ter que utilizar. O MW acabou morrendo com a explosão. Ali podia ser um drop pro Hit. Mas vai trabalhar com a Tour de Force. Realmente é um Ultimate muito poderoso. Ainda mais nas mãos do Hit. Que tem toda aquela velocidade. Olha o MW abrindo caminho aqui rapidamente pela região do Ruka. Já conferiu todos esses cantinhos. Não viu ninguém. Não viu nada. Nenhum tipo de recurso. Ameaçou aqui bastante esse espaço aqui da VivoCade. Então, o MBR fica ali sem saber o que fazer. Se vai pra A. Se vai reforçar ali essa B. Perdem bastante controle de mapa. Agora sim. Decidem, né? Perde a região do Ruka. Domina o fundo. É isso que vão fazer os jogadores do MBR. Olha o FRZ. Tá cravado de Operator de novo. Essa cortina é tóxica. Dá uma liberdade. Pro jogadores se aproximarem. Mas e agora? Ih, rapaz. Percebeu que existiu jogador por baixo dele. Teve que sair da posição. Perdeu ali um possível pique. RHZ. Aguarda aqui alguém aparecer. Ninguém dá o contato. Sobe essa cortina tóxica. Novamente o Mendes, né? Uma cortina tóxica que atrapalha até o time dele de fazer uma aproximação maior. Segura um pouquinho ali a movimentação. Foi o Muris, perdão, que fez essa cortina tóxica. Chega agora do RGR. Quer clicar com o Spike. Quer forçar qualquer tipo de recurso que tenha aqui pro MBR pra atrapalhar ali o plant. Quer que eles gastem o quanto antes. O JZZ garantiu ali agora o uso do... do seu cartuchinho de tinta, enquanto o Denário garante esse abate. Complica a situação ali por parte do VivoCade, que vai tentando... Ia tentando jogar com a B, com o MWZ sozinho. Agora roda com a Spike pra A. O MW ainda continua tentando jogar. Chamou bem a atenção aqui nesse espaço. O MW passou livremente. Foi visitar agora. Mas acaba caindo. E aí? A chegada do plant. Impedindo o plant. É, já ele é muito cego. Tem que plantar de qualquer jeito. O tempo é muito escasso. Olha, o RGRZ tendo na cobertura. Não consegue. Olha, o FRZ e a GTN conseguiram garantir bons abates. Mas no final das contas, resta ainda um jogador. RGR escapou no strafe. Dois de vida. O FRZ fugiu no pulinho. Não foi pego no salto. Ele tem ultimate. E agora, hein? Tem ultimate RGL. Qualquer tiquinho que der na FRZ levaria o jogador. Tem o incendiário também. Lá vai ele. Abrindo o ângulo. Encontrando. Mas é o Mendes que garante o abate. Contra o MBR. Eu, meu amigo, por muito pouco, o RGL não conseguiria até fazer esse round. Cara, se ele leva o FRZ, ele fica numa situação ali que ele consegue ter um pouco mais de timing. Porque ele ficou um receio de ser contestado, né? Então, por isso que ele segurou ali, tentou resolver na bala. Mas, no geral, um round em que muita coisa dá errado de novo. Esse domínio de A para VK está muito complicado. Eles até tiraram muito bem a FRZ de posição ali naquela posição mais elevada. Que o Chamber gosta de ficar para surpreender. Conseguiram. Ele errou o disparo. Conseguiram tirar ele de posição. Mas aí, na hora de dominar, o MW vai para B. Não consegue ganhar uma troca que seria importante também em cima do Mendes. E aí, a Cade se coordena bastante. 8x2. Um placar muito sólido do MBR até agora. Mesmo com o placar elástico, assim, a VivoCade dando sinais de ter entrado no jogo, pelo menos, né? Mas é complicado. Esse é o mapa de escolha, lembrando, da VivoCade. Na sequência, a Raven, que é um mapa muito especialidade do MBR. Então, é muito importante para a VK garantir o seu mapa de escolha. Ainda dá tempo de recuperar nessa primeira metade, né? 4 rounds seria ainda um resultado muito neutro. A equipe do VivoCade conseguir arrancar. Porém, não podem deixar mais nenhum roundzinho escapar, senão o MBR realmente teria uma vantagem muito grande já para trabalhar com a segunda metade. Movimentação rápida do Ritchie, aqui procurando caminho. Não é duelista, né? Não é com esse personagem ali, com esse agente duelista, mas ele continua tentando duelar. Mas o Denaro, ele que garante os abates. Vem também o Mendes conseguindo o seu. Só que acaba caindo. Então, caem três jogadores do lado da VK. De novo, assim, a gente vê que o Denaro e o Mendes resolvendo na bala, porque está passando na mira deles. Eles estão cravados, eles estão na defesa, né? Falta ainda mais a VivoCade melhorar essas execuções, ex-ex, usando as habilidades para tirar a mira do adversário para ter alguma vantagem. Porque a gente viu ali, o Denaro levando dois, o Mendes quase levou dois também. E agora, retake na vantagem numérica para o MBR. A VivoCade fica com os dois jogadores muito próximos um do outro. Mas olha o do JZZ, cartuchinho de tinta, vem o incendiário também para atrapalhar os jogadores. Agora a MWZ entra em ação, mas toma essa! E o RGL não será suficiente para derrubar todo mundo. É ponto, então, no MBR. O Redomínio encaixa. Essa kill do MW, ele não poderia perder, né? Essa kill agora do jogador que vai contestar ali via base, que era o FRZ. Mas estava de Operator, uma situação muito boa para ele em abrir pixel, né? Ele conseguiu perceber, a MW já trocou de imediato. E assim, opa! Que isso, o Mendes não está feliz não, Melão. Olha, o que o Mendes jogou de lã, nós três aqui não bebemos de água junto, hein? E o que eu bebo água é demais. Isso aí gosta, né? Isso aí gosta. Mas daí, eu conheci, não sei se foi em 2003 ou em 2014, na lã. Meu amigo. Então façam as contas aí. Mas, cara, nove a dois é um baita resultado. E assim, para VK, o sonho é pelo menos o terceiro ponto agora. Eles não estão nas melhores condições. É ter jogador de Bulldog, ter jogador com escudo leve. E somente o Murisco é o ultimate. Quatro teammates lá da MBR. É realmente muito difícil para a VK poder lidar com isso. Mas eles vão tentar surpreender. Vão tentar explodir aqui. Já vem aproximando a MWzera. Mas o GTN abre, garante um abate. Denaro, leva o seu também. Vem a MWzera à frente, tentando resolver tudo. Mas ele tem que quebrar tudo. Olha, ele quebra o predador, ele quebra o adversário. Mas o Denaro encerra ali essa rodada. Na verdade, não. Foi o Mendes que bruscou o último abate. 10x2, MBR, numa metade excepcional. Olha, Bida, dá até para falar em confiança, Diff, né? Que o que é a MBR? Que o MBR conseguiu abrir de pixel na confiança e ganhar. Pelo amor de Deus, Denaro. O que é isso? O Denaro é o GTN, né? O GTN, nesse lance aqui, o primeiro strafe bala do round foi dele. Amassou, simplesmente. E assim, a VK, em grande parte do round, saiu atrás. Perdeu o primeiro jogador, teve que se virar, teve que arranjar uma outra forma de conseguir dominar espaço. E sempre muito difícil, sempre batendo cabeça, sempre sofrendo. Momentos ali que, até o Melão comentou nesse round, várias execuções para B. Os jogadores todos olhando para o mesmo lado. Descoordenação, indisciplina. Coisas que precisaria corrigir urgentemente para não sair num placar tão ruim como está agora esse 10x2. Vai ser muito sonoro, especialmente se eles não vencem esse pisto. Veremos. Então, pistol round realmente deveras importantes ali para a equipe da VivoCade. Botam ali o Hit na responsabilidade de avançar pela A. É uma jogada onde eles estavam tentando aprontar ali com 4 jogadores no ponto A, só que o MBR, por enquanto, ia escapando, né? Chamou atenção na B, faz ali o passarinho, faz aproximação, força uma rotação. Olha a diferença, Bida. A diferença. O MBR mostrando que se jogar dois pontos do mapa, você consegue bagunçar um pouquinho o adversário. E agora aí estão com um ponto A para eles. Vai clicar o GTN, vai colocando o Spike no chão. Tenta ali um cartuchinho de tinta. O GTN escapa inicialmente. Acaba, na hora de fugir, acaba tomando muito dano. 22 de HP. Não consegue escapar. Hit acerta em cheio ali, né? Então, 22 de HP ou 100 de HP não mudaria nada. Olha aqui a movimentação. MWZ era buscando carinho na ladinha, encurtando as distâncias ali para os jogadores adversários. Quer atropelar. Jotinha na marcação. Garantiu o primeiro abate. RGL agora vem encurtando. Conseguiu trazer de volta mais um abate para o VRZ. Mas é a VivoCade que vem chegando mais forte. Resta só mais um. Só que é um contra um. RHZ. Clicou. Vai desarmando. Não quer saber. Teve o strafe. Partiu para cima. Garantiu o abate. E vai para o round. É ponto. Ponto da RHZ. A VivoCade está de pé. Está aí. Que roundaço, hein? Roundaço no detalhe, no limite. E um round de suma importância para a VivoCade se manter viva aí nesse primeiro mapa. O mapa de escolha deles. E nesse um contra um ali. Deu o melhor para eles. Mas já vimos. Agora o IBR botou em prática. A gente estava falando sobre a VivoCade no primeiro lado, né? De trabalhar mais o mapa. Bater nas pontas. Não juntar todo mundo. Ficar esperando num ponto só do mapa. E na hora de execução. Você encontra o seu adversário com todos os recursos que ele tem para segurar. Ou não utilizar seus próximos recursos. Então está aí. IBR não precisa forçar, né? Porque está tranquilo no placar. Então vai ter muito dinheiro no próximo round. Olha o RGR. Encontrou o abate. Vem MWZ junto dele. Rasgam os adversários. Conseguem os abates. Mas aí passa o Mendes e vai para o plant da Spike. Ele tenta girar. Ele tenta criar algum tipo de economia para a sua equipe. Mas não consegue. É pontura, viu, Cade? É, sabia que estava todo mundo ali pelo banheiro, né? Tentou ainda marotar. Quem sabe conseguiu o plant. Causar um pouquinho de caos. Mas já tinha caído todo mundo, né? Seria muito complicado o Mendes fazer alguma coisa. Ainda mais no round completamente econômico do seu time. E a Cade fez a lição de caso. Acho que agora que é ao lado do defensor. Talvez haja esse conforto. Eles podem tentar correr atrás do prejuízo. O problema é que o MBR está a 3 pontos, né? Então agora vai ter um round que pode ser definidor. Que é esse bônus. Então para a VK seria um sonho ganhar agora. E não deixar os 11 pontos ali para a equipe do MBR. Mas vamos ver como que vai ser. Jogadores já estão ali mais prostrados em relação a Spike 7B, né? Praticamente todo mundo na B. É o oposto do pista, né? O Vivo Cage começou com 4 na A no pista. Só 1 na B. Mas olha o que aprontou o FRZ, hein? Fantástica a bala para se livrar do Hit. Acaba com o primeiro jogador aqui. Então a Vivo Cage que teria uma liberdade. Teria um potencial de avançar nesse ponto B. Agora com a menos já pensam duas vezes. E a MBR, né? Começou o round completamente parado. Todo mundo olhando, né? Marcando um possível avanço. Já antecipando alguma jogadinha da VK. Boa leitura de jogo por enquanto para a parte da MBR. Essa é uma composição que ou você vai tentar avançar um pouco mais com o Chamber para coletar uma informação e voltar, né? Que foi agora um pouco do que o Hit fez. Ou você vai utilizar Sky para ir fazendo Falcão, Lobinho, para também tentar coletar alguma coisa. Então ali, no momento que o Hit foi tentar verificar se havia alguém naquela região, ele acabou tomando. Nem conseguiu retornar à região de segurança. Um grande problema para a VK é que já vai ter um jogador a menos. Tem um a menos, não tem a marca registrada para marcar a entrada do ponto A. Só que o MBR parou de chamar a atenção na VK e a VK rodou todo mundo. Os 4 milívos estão nesse ponto. E o JZZ é o primeiro a ser eliminado. O RHZ consegue garantir esse abate. Moriz, quem pediu o plant consegue fazer isso. Mas o Denaro troca ele logo depois. Vem para o clique agora. O Mendes, de qualquer jeito, precisa colocar esse spike ao chão. E aí, vamos ver. O MBR na desvantagem numérica. Não é igualdade numérica, né? Mas o MBR está na vantagem de HP. O MBR conseguiu garantir um abate. Mendes levou primeiro. O FRZ busca mais um. E aí, sozinho, um RHZ com nove de HP. Está aí a missão, meu rapaz. Entrou agora no time, se vira. Garante esse round. Round ganho. Round ganho para o RHZ. Ele acabou apostando por vir para o banheiro. Já deu a volta nele o FRZ. Vai chegar, vai clicar. Mas não há chances ali para garantir um round como esse. O FRZ aparece. Garante o abate. Ponto, MBR. Tá, e era um round de muita vantagem para o MBR. Mas a VivoCade até sonhou, né? Mesmo na desvantagem numérica, conseguiram levar alguns jogadores ali na hora da entrada, né? Mas toda vantagem de armamento ali para o MBR se fez presente. A Gazette tentou ainda arrancar umas arminhas, né? Mas não conseguiu. E agora é o round do jogo para o VivoCade. Se perde aqui, ter que buscar um 12x4 é muito difícil. Com uma quebra econômica, né? Aqueles ali, antes de dar o 12, vão estar sem grana. Então, esse é o round para a VivoCade. A coach match do RHZ, né? A VivoCade, então, seria bom. Seria ótimo tentar utilizar para ganhar algum tipo de recurso de vantagem. Vamos ver se vai ter o timing para isso. Mas, por enquanto, começa o round do VivoCade com armadilha. Dois jogadores avançados ali para o ponto A. Enquanto o MBR acaba, novamente, escapando dos problemas. Eles acabam escolhendo trabalhar pela região da B inicialmente. Controlam a primeira instância aqui do Ruka. O JZZ está preocupado ainda com o jogador escondido. Possivelmente, né? Escondido ali naquela região mais no fundo, né? Só aguarda ali a aproximação. Mas, por enquanto, quem está mais perto ali de jogar é o RHZ. Com a sua Sky, dá o contato, está abrindo o ângulo. Sobe no Ruka, garante esse abate. E agora? A corrida de direção do ponto A. Aparecem para cima de MW. O Hitch, a gente não conseguiu ter transportado naquela região. O MW estava completamente vendido. E o Mendes tem o poço. Coloca Spike no chão. Mas tem... Ah, veio agora o ultimate da HZ. É falar que tinha ultimate para tentar pegar dentro do ponto. E vai, né? O Muris vai pegando, aproveitando esse ultimate. Perseguiu os jogadores. Garante os abates. E o RGL finaliza aqui essa rodada contra o Vivo Cage. Assim, excelente round. Acho que das duas partes até. Porque, de um lado, o MBR conseguiu construir uma certa vantagem aqui na troca do domínio da região ali do A. Então, eles passam por aquele meio. Conseguem levar melhor. Mas fica no 3x3 ainda com o ultimate do Mendes. Só que aí eu ia falar. A posição que eles ficaram, eles não dominam o Aladim, né? Então, eles abrem uma brecha. A gente poderia passar o jogador por ali. Então, de fato, o Muris conseguiu entrar muito bem. Mirassa, né? Levou dois jogadores. Mas não gostei muito de como ficou a posição ali no momento do plant. Acho que poderia possibilitar muitas coisas que não funcionariam. E, de fato, não conseguiram sustentar ali aquele after. E agora vai ficar sem economia na equipe do MBR. A chance da VivoCade continuar emplacando rounds aqui na sequência. O MWZ já tem o estraga prazer e sempre muito perigoso com esse ultimate ali. O MW já chegava assim em direção. Essa região do Hulk, onde o Jess está de olho. É, o FRZ pode aprontar agora com esse Tour de Force. Vamos ver se ele consegue algum pique. Acho que a decisão aqui... Ai, Jess! JZZ do céu. O Hit não está tendo o jogo dele, né? Mais uma abertura que ele não consegue cravar o duelo. Está perdendo a maioria das trocas, né? Algumas até um pouco complicadas. E o MW foi encurtado no meio. Já estava com o Mendes encostado no cantinho do tapete. Um desastre total pra equipe do VivoCade, que tinha toda a vantagem pra garantir essa rodada. A DGL encontrando... Eita! Ele puxou até o reloginho ali no susto. Percebeu a pressão dos jogadores. Ele tentou fazer qualquer coisa pra se proteger. Ele acabou sendo atropelado. Um desastre nervosíssimo, possivelmente, pro lado da VivoCade nesse presencial. E agora? E azares, né? Alguns azares de timing, de tudo, de onde estava. Mas agora uma situação pouco provável aqui. Missão difícil e ingrata pro Morizio e pro RHZ. Dois contra quatro. Mas não tem arma do outro lado direito, né? Recupirou a Vandal, o JZZ, o FAZ Team, ali é o ultimate. E é o suficiente, né? Mais do que suficiente. Round econômico, map point pro MBR. Você, além de tudo, o MBR também consegue encaixar um round econômico, que é um sonho, né? O sonho do time que já está na frente, que quer encerrar o jogo logo. É não deixar o adversário crescer, ainda mais, nesse snowball econômico agora, que poderia correr a favor da VK. Mas, cara, uma sequência de pequenos vacilos, né? Que vão sendo cobrados. Primeiro, o JZZ, cara, muita mira. Que xerife é essa? E aí, na sequência, a gente tem ali o MW ficando aberto pro ângulo. Mendes puni muito bem. E a VK agora não quer deixar. Não quer deixar, vai aproveitar pra pausar. Tudo bem que, a qualquer momento, pode ser o momento de fechar o jogo para o MBR, mas a Bivocage vai tentar conversar pra rever o que está acontecendo. E assim, em grande parte, acho que, de fato, tem essa questão do nervosismo, né? De volta ao palco depois de muito tempo. Então, vale ressaltar. A gente viu o Los Grandes ontem. Também, o primeiro mapa, foi muito desastroso pra eles, mas voltaram muito bem na série, conseguiram cravar a vitória no final por 2x1. Então, assim, muitas coisas podem estar acontecendo nesse momento. que a gente fica difícil de analisar, de trazer um ponto do que causam, né? Os erros da VK, mas, de fato, não parece o mesmo time que a gente já acompanhou. Bom, tiveram adições, adições muito boas, mas, até agora, uma sequência de erros que não podem acontecer no nível profissional, né? O jogador não pode ficar aberto, não pode dar vacilo em alguns ângulos que o adversário vai saber punir, vai saber punir muito bem. Eu acho que, até agora, Bida, grande parte é isso. O MBR não deixa passar. Vacilou, vai tomar, vai receber. E é o que está acontecendo até agora, 12x5. E o Mendes falou ali na câmera, deu para escutar um pouquinho dele, né? Muita experiência aqui do jogador conseguiu marotar nesse round em cima do MW, porque depois que caiu o hit, aí a VivoCade tentou buscar jogo no round passado e se deu mal, né? Foi aquele dominó que sempre acontece. E aí, a situação complicadíssima. Eles compram o que deu, né? O Muris tem ali o ultimate com a Frenzy para trabalhar nessa rodada. O RGL vai ter uma Vandal com ali também seu ultimate para trabalhar. RHZ, apenas uma xerife pode fazer diferença nas suas mãos, enquanto a MW também tem estraga-prazeres. Então, a VivoCade já tem muito potencial de defesa nessa rodada, enquanto o MBR tem o denário com os rastreadores e o JZZ, com estraga-prazeres para abrir caminho. O jogador explosivo utilizado da B, não viu ninguém ali, uma informação muito importante, utilizada pelo RHZ, e dá uma tranquilidade mais para sua equipe na defesa da B, fortalecendo um pouquinho mais o espaço para A. passar o jogador pelo meio, acelera agora aqui a aproximação, dominando toda a região do Aladdin, conferindo os espaços, mas quem garante o meu abate ali é o FRZ, a gente traz de volta, os dois chambers buscando o jogo. Muris não conseguiu se livrar do rastreador, foi mordido ali, mas não vai ser pressionado, não vai ser eliminado. Lança o Falcãozinho, olha que o Kade chegando, mas olha o FRZ, está fazendo muita diferença com essa Operator, leva mais um jogador, o Ultimate ali, para tentar se aproximar da Spike ali, o Muris, fez o posto, mas ele está muito machucado, e a Spike não está defendida, está do lado de fora do Ultimate, então é um desastre maior ainda, vem a chegada do jogador, vai querer clicar por aqui enquanto RHZ, procura a trocação, muito difícil, o MBR aparece bem demais, e aí, é para acabar, é para encerrar esse mapa, 13 a 5, o mapa é no da Vivo Cage, mas quem garante, é o MBR, daí MBR surpreende, quebrando o mapa de escolha do adversário, com um placar, muito elástico, muita dominância, e Led, para mim, só tem duas possíveis explicações, um, nervosismo, mas tem três ali, que seguram esse rojão, mas não significa, aí outra possibilidade, o time é novo, mudou muito, como a gente estava falando, ainda não encontraram ali, ou não estão no dia também, alguma coisa não, vibes e tal, você vê, cara, é muito raro, a gente olhar para um jogo, com um hit, em que o hit perde, a maioria das trocas, sim, sim, então assim, acho que, pelo lado, eu senti na verdade, uma VK muito fria, assim, não trouxe ritmo para o jogo, fria no sentido ruim, não aquela coisa, frio calculista, mas assim, sem ritmo o jogo, umas coisas meio descoordenadas, tipo, não estou entendendo, o que o cara que está comigo, está fazendo, sabe, algo nesse sentido, de novo, acho que é completamente compreensível, o time acabou de mudar, não sabemos como foram os treinos, não sabemos como também vai ser aqui o sentimento de palco, mas pouca adaptação, até falei, eu gostaria de ver eles batalhando mais por Orbs, porque uma coisa, quando você está no ataque da Bind, é que você tem que pensar o seguinte, a execução, ela vai ser complicada, é difícil atacar a Bind, por isso que os times, eles acabam dependendo muitas vezes de recurso, então você vai clinar espaço, com utilitários, você vai brigar mais por Orbs, porque assim, se você não está matando tanto, vai ser duro você chegar, nas Ultimates, então você vai brigar, você vai duelar mais, você vai tentar dominar um pouco mais de espaço, e eu acho que todas as vezes que eu vi a VK fazendo isso, e foram poucas, eles tomaram uma kill, então faltou clinar um ângulo, uma desatenção, um vacilo pequeno, e a MIBR, o MIBR no caso, muita confiança, todo momento você viu o GTE ali, strafe bala, o Mendes, cara, cresceu demais, com o Mendes, morre fazendo isso, temaram um absurdo, não erraram uma bala, não erraram uma bala. Uma característica, a gente falou muito sobre esse MIBR lá na série de acesso, a galera que fez os classificatórios, era da inconsistência dele, a inconstância desse time, mas era o outro elenco, ainda era o elenco com o Ted, não com a FRZ, a FRZ jogou demais, 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 não errou um, não errou nada, não errou nada, foi um dos melhores aí no servidor, nesse primeiro mapa, mas muito, muito promissor, o que vimos aqui, se o MIBR, não for aquele MIBR inconstante, como a gente viu aí no ano, esse time aí, vem para a cabeça desse grupo, que é um grupo dificílimo, dificílimo. Cara, e para mim, esse é o time dos guerreiros da LAN, que os caras jogam, e você falou, eles tem história, eles tem muita história, você tem GTN, a FRZ que já foram lá para fora, então assim, é uma galera que está acostumada, talvez o... Denaro também. Denaro, talvez o JCZ é um pouco menos, mas é o time experiente, é o time bom, e aí a gente vê o destaque, o Denaro realmente fez tudo nesse jogo, bangou, abriu o pixel, foi buscar muita utilidade, mas muito no individual dele, apareceu demais também. A gente vê a pontuação mais de combate, Denaro, do Mendes e do FRZ, muito próximo, o JCZ também ali na bota, então é realmente, não teve um grande destaque, na questão de números, mas ali assistindo, assistindo, a FRZ, a FRZ, o que jogastes? Foi clean, né cara? O que jogastes da FRZ? Mas acho que o grande ponto assim, foi o coletivo, o coletivo da VivoCade, desculpa, do MIBR, estava muito superior à VivoCade, e você separou um round, Leth, aquele round lá, em que eles tentaram reinventar a roda. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver se a leitura da Leth, que era o medo ali, o receio do ultimate da Raze adversária, então a gente vê um econômico ali, uma meia compra na verdade, da VivoCade, a gente vê que ali o Muris tem o ultimate dele disponível, eles dominam tudo isso, tem a vantagem numérica, e aí Leth, nessa hora... Porque qual que é o problema? O banheiro está dominado pelo MIBR, então assim, é uma situação muito complicada de você cruzar essa linha da caixa verde, para dominar o resto. Vem a ultimate da Viper, beleza, só que qual a segurança que você tem, de que você não vai tomar uma ultimate da Raze? E não vai cair a casa. Exato, mas eu avia agora, Leth. Porque no momento que o clique acontecer, a resposta vai ser imediata. Leth, o JZZ não tinha ultimate, aí na hora que ele está no banheiro, ele pega a orb, e é nessa hora que eles puxam o gatilho. É nessa hora que eles puxam o gatilho. Não sei se dá para... Acho que eles compreenderam, acho que eles pegaram. Mas eu ainda acho, Leth, que era para ficar lá. Ou assim, cara, tem dois entendimentos dessa situação. O primeiro é, eles perceberam que a ultimate da Raze estava disponível. Segundo, a gente não conseguiu cruzar a linha da caixa verde, a gente não vai conseguir inclinar, a casa vai cair. Vamos rodar rápido, dominar rápido, plantar e ficar numa situação um pouco mais confortável. O problema foi que, tempo, né? Tempo sempre é um problema, e aí você não tem... Na hora que eles chegam no outro bombe, já tinha de imediato jogadores esperando. Então assim, já tinham rodado, já tinham sabiamente também feito esse controle. Então assim, difícil decisão. É uma decisão difícil. Ainda mais que você falou muito bem, era um round que ainda era meia compra, né? Sim, sim, sim. E um das armas que eles pegam ali, se eu não me engano, foi da primeira kill que aconteceu e pegou do chão. O armamento. Pois é. Primeiro mapa, só deu um IBR, e a gente vai pro intervalo que na volta tem Raven. Raven quer a escolha do IBR, hein? Então vamos ver se a VivoCade acorda, consegue forçar o Decider, ou se acaba tudo por aqui. Então não sai daí que a gente volta já já.